Amigos e amigas, Joaquim Feliz, aqui é o deputado federal Zé Silva. Peço seu apoio e seu voto para vereador Carlos de Débora, 51-123. O Carlos que é um empreendedor e na Câmara Municipal vai ajudar a prefeita Eliana Collin e a vice-osimei a dinamizar o emprego, a renda e a qualidade de vida aí na população. Então no dia 15 de novembro, vereador Carlos de Débora, 51-123. Prefeita Eliana Collin, vice-osimei, 77.